Atenção, atenção com os caminhões parados, os estoques de vários alimentos como cebola, batata, deve acabar esse estoque, hein? Hoje no CEA GESP aqui em São Paulo, no segundo dia de greve, já começou a afetar com relação a esses pontos de reabastecimento das cidades e agora a situação vai ficando mais complicada ainda conforme o tempo vai passando. Vale lembrar que os protestos pararam as principais rodovias de São Paulo e é assim, o caminhão não passa. Se o caminhão não passa, a mercadoria não chega no destino final e isso afeta quem? O consumidor, a dona de casa, o meu amigo, a minha amiga. Preste atenção na reportagem que foi feita especial aqui pela Record TV para você de casa que me acompanha no SP Noir. No começo da noite, os caminhoneiros queimaram pneus na rodovia Fernão Dias e bloquearam a pista sentido São Paulo. Um longo congestionamento se formou. A polícia foi chamada para liberar a via. Na Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país, os caminhoneiros formaram filas enormes nos dois sentidos e o trânsito ficou parado. No terceiro dia da greve dos caminhoneiros, a maior central de abastecimento do país sente os efeitos da paralisação. Poucos caminhões conseguem chegar com mercadorias. Os comerciantes temem ficar sem alimentos. Essa é a última carga de cebola que chegou por aqui e o dono desse entreposto está extremamente preocupado, pois ele não sabe quando virá o próximo caminhão e os estoques por aqui já estão no fim. Com a batata é a mesma situação. A Leire tomou um susto. A batata subiu de 60 reais o saco para 300 reais. E abobrinha não tem mais, tomate foi de 45 para 90 reais a caixa. E o que não chega na Cea Gespe falta nos supermercados. Em Santos, onde fica o maior porto da América Latina, os terminais estão praticamente parados. Quem vai pagar a conta no final é o consumidor. Em Barueri, na Grande São Paulo, 200 motoristas bloquearam a principal entrada dessa distribuidora. Por causa disso, nenhum transportador de combustível entra ou sai daqui. Aqueles caminhões que estão no pátio estão parados há dois dias. Hoje em dia, o nosso custo está inviável trabalhar. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.